E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é sobre o fast food. Tá curioso? Então deixa o player rolar e vem comigo. O que que é isso, hein? O significado ao pé da letra é comida rápida. Hum, legal, hein? Mas de onde surgiu essa ideia? Essa ideia já existe desde a Idade Média, onde os vendedores de rua já vendiam os seus pães e biscoitos. Mas o boom foi em 1916 nos Estados Unidos, devido a Walter Wanderson e seu restaurante White Castle. Mas o que que ele fez? Walter servia refrigerante, hambúrguer e fritas. O sucesso foi tão grande que logo logo ele já abriu 3 unidades em sua cidade. E em 1921 ele expandiu o seu negócio para mais 12 grandes cidades. Nossa, mas daí o povo já cresceu zaião, igual McDonald's. Bom, o modelo dos irmãos Richard e Maurício foi inovador, pois abriram uma hamburgueria que vendia hambúrgueres por míseros 10 centavos, servidos rapidamente com um embrulho de papel e pedidos diretamente com o cozinheiro, tirando assim a necessidade de um garçom. Conta mais, pô! Calma, este pode ser um tema para um outro vídeo. Falando em McDonald's, você já assistiu o vídeo aqui do canal de como fazer um duplo quarteirão com apenas 14 reais? Então clica no card e assista. Tá bom, vou esperar, hein? Mas por que o fast food ficou tão popular assim, hein? Por conta do estresse do dia a dia, o fast food ganhou espaço, principalmente nas grandes cidades. Por conta de sua praticidade. Além disso, foi criado o drive-thru. Drive-thru? Drive-thru? Hã? Que? Drive-thru ou drive-in é o conceito de venda dentro do carro. Inicialmente, era apenas nos restaurantes fast foods. Mas hoje, até mesmo farmácias e bancos aderiram a esse tipo de serviço. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Além disso, compartilhe esse vídeo para os seus amigos fascinados em McDonald's e fast foods. Fora isso, vem comigo! VOLTER! VOLTER FUN!